Foi realizada hoje a primeira conferência das associações de bairros de Ribeirão. Todos os representantes apresentaram aos vereadores as necessidades de cada região. Na conferência, palestras importantes, como a documentarista da TV Clube Bante, Vicente Golfeto, que alertou sobre a importância da união das associações. Todas as demandas serão entregues à Prefeitura para que os problemas sejam resolvidos. A gente teria que estar abrindo as portas e trazendo esse pessoal para esse bate-papo que hoje se tornou uma conferência. Para o próximo nós podemos estar com a casa toda lotada e realmente o pessoal vê que sutil é feito, que a conferência foi fundamental para esse elo de ligação, essa aliança entre todos os bairros. O parlamento, com atitudes como esta, resgata a sua tradição de ser Ribeirão Preto e, por que não dizer, no mundo, o verdadeiro local em que se vocaliza as ideias, a favor e contra, de maneira mais intensa.